A melhor maneira de você aumentar as vendas da sua empresa é vender para quem já está mais preparado para comprar. Porque com isso a tua taxa de conversão vai ser maior, independente da habilidade do vendedor em apresentar o produto, quebrar objeções, etc. Então, se você vai vender carrinho de bebê, você vai vender para mulheres que têm bebê. Você vai vender carro veloz, você vai vender para quem gosta de carro veloz, talvez seja uma pessoa mais jovem. Se você vai vender apartamento que tem parquinho, você vai vender para quem tem filho pequeno. Então, essa é a lógica. Só que esses casos que eu falei são casos meio óbvios, né? Agora, e os menos óbvios? Talvez o seu negócio você olhe e fale, Conrado, mas eu entendi isso, eu já faço isso, mas ainda assim, esse grupo de casais que têm filhos pequenos é muito grande. Onde que de fato, ali dentro daquele grupo, eu tenho uma probabilidade de vender mais? Onde que eu miro? Qual é o meu nicho, né? Porque se você consegue achar o grupo de pessoas onde você tem uma probabilidade maior de vendas, a sua taxa de conversão naturalmente vai aumentar. Logo, para um mesmo investimento em tráfego, em anúncio, para um mesmo tempo, você vai fazer mais vendas, logo você vai ter um retorno maior sobre o seu investimento. Então, você vai fazer o seguinte. Existem três departamentos que geram a receita numa empresa. Isso eu já falei, eu falei em vários vídeos aqui. Marketing, Comercial 1 e Comercial 2. Marketing atrai oportunidades. Gera oportunidades de negócios, que não é um negócio ainda. É um lead, é uma levantada de mão. É uma pessoa falando, ei, quero comprar de você. Isso não é um negócio ainda. Comercial 1 transforma oportunidades de negócios em vendas, em negócios. Comercial 2 faz com que o cliente que comprou aqui no Comercial 1 compre várias vezes, gerando uma frequência maior de compra para ele, uma frequência maior de vendas para a sua empresa. Marketing gera oportunidades. Comercial 1 transforma oportunidades em negócios. Comercial 2 vende mais para a carteira de clientes que o Comercial 1 gerou. São três departamentos. Marketing é o responsável por trazer as oportunidades de negócios. Então o marketing é responsável por ir lá no mercado, que a gente chama de mar aberto, aquele faroeste, aquele monte de gente falando, tentando vender, aquele monte de gente. Marketing vai lá, olha um determinado grupo de pessoas e fala, ei você, grupo de pessoas que tem a maior probabilidade de comprar da gente, dá uma olhada nisso aqui, no nosso produto. A pessoa olha e fala, nossa, era isso que eu estava procurando. Vem para cá que eu vou te apresentar uma pessoa que pode te explicar melhor sobre isso. Comercial 1. Comercial 1 vai lá, faz a venda. Comercial 2, cuida dos clientes. Então o marketing tem um papel primordial nesse processo, porque se ele escolhe o grupo errado, ele vai ficar malhando em ferro frio. Ele vai ficar tentando vender, tentando, 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 mas ele escolheu o grupo errado. O grupo que compra não é esse, é esse daqui. E aí a taxa de conversão vai ser baixa, o custo da venda vai ser alto e toda a empresa vai sofrer por isso. Então é muito importante que o marketing, que pode ser agência, que pode ser uma pessoa interna, pode ser uma pessoa que prospecta, um SDR, que está no comercial, mas está ali com um pezinho no marketing também, que ia gerar oportunidade de negócio, é muito importante que você escolha o público certo para você apresentar o seu produto ou serviço. Qual é o público certo para você? É o público que já compra de você com maior taxa de conversão. Porque se você está atirando para todo lado, você tem que saber o seguinte, quando eu tentei vender para as roxas, 20% comprou, as verdes foram 5% e as azuis foram 10%. Então, eu tenho cliente de todas as cores aqui, tem o roxo, azul, verde, amarelo, preto, vermelho, a cor de abóbora, tem uma miríade de cores aqui, mas eu tenho que saber quais são as taxas de conversão de cada um desses tipos de clientes, desses grupos de clientes. Tem os clientes que são mulheres entre 25 e 35 anos, tem os clientes que são homens solteiros, entre 45 e 50, ou entre 18 e 25. Eu tenho aqui as mães de filhos pequenos, tem as mães de filhos grandes, tem casais, tem solteiros. Então, quando eu tentei vender para solteiros, a taxa de conversão foi 5%. Quando eu tentei vender para casais, a taxa foi 10%. Quando eu tentei vender para casais com filhos pequenos, a taxa foi de 20%. Então, casais com filhos pequenos compram mais. Só que para isso, você tem que saber para quantos casais com filhos pequenos você tentou vender, para quantos solteiros você tentou vender, para quantos casais sem filhos você tentou vender. Para daí você ver para quantos você vendeu e fazer o cálculo da taxa de conversão. Para cada 100 solteiros, eu vendi para 5. Para cada 100 casais, eu vendi para 10. Para cada 100 casais com filhos pequenos, eu vendi para 20. Esse número é muito importante. Só que aí, o Comercial 2 é que faz isso, porque o Comercial 2 é que tem a base de clientes e o Comercial 1 municia o Comercial 2 com esses dados de, eu tentei vender para 100, mas só consegui vender para 5, as taxas de conversão por grupo. O Comercial 2 agora tem os clientes e ele vai estudar melhor esses clientes que são os casais com filhos pequenos, que tiveram a maior taxa de conversão. E ele vai falar o seguinte, olha, eu descobri um monte de coisas sobre esse público, onde o que comem, onde vivem, como vivem. Eu descobri um monte de coisa aqui. Na nossa cidade, geralmente, eles estão no restaurante tal, ou nesse ou naquele outro. Geralmente, eles moram nesses dois bairros. Geralmente, eles curtem o Instagram, esse perfil. Eu descobri um monte de coisa aqui. O Comercial 2 está o tempo todo ali interagindo com esses clientes. Porque eles é que estão, o Comercial 2 é que está vendendo para esses clientes continuamente. Daí eles chegam, marketing, feedback do Comercial 2 para o marketing. Marketing, anuncie para casais com filhos pequenos que têm tal idade, eles estão, geralmente, nesses restaurantes, nesses bairros, nessas ruas, curtindo tal perfil, pesquisando tal palavra no Google. Anuncia para esses caras aqui. Porque esses caras é que compram mais. Eles é que não só compram numa taxa de conversão maior, como compram várias vezes aqui a venda recorrente. A gente tem um LTV, um Lifetime Value, ou seja, o quanto de dinheiro que esse cliente deixou ao longo da vida útil dele como cliente na sua empresa, muito maior em casais com filhos pequenos. Aí o marketing sabe onde mirar, onde mirar os anúncios, o canhão do marketing, dos anúncios, etc. Da prospecção, etc. Aí sim você vai ter o marketing já atraindo, que já tem a maior probabilidade de comprar e de comprar várias vezes. Por quê? Porque isso já está acontecendo. A mina de ouro de conhecimento sobre o que o marketing deve fazer ou para quem você tem que vender, tem que estar lá no comercial 2, que é quem cuida dos clientes. E aí o comercial 2 é que vai dar o feedback para o marketing de que tipo de público que o marketing tem que trabalhar, tem que atrair. E isso vai fazer todo o restante da cadeia funcionar com muito mais facilidade. Entendeu isso? Vai no comercial 2. Do comercial 2 você extrai informação e conhecimento para que o marketing use e daí você atrai a quem já está mais preparado para comprar. E daí toda a sua cadeia de valor já consegue ter um resultado muito melhor e muito mais lucrativo, porque a tua taxa de conversão vai aumentar. Ok, maravilha? Então, nos vemos na nossa próxima aula. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. E cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui nesse vídeo? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior moda do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas receberem. E aí ? ? E aí E aí E aí E aí Tchau.